Música Recortei a luz da lua E colei no papel Escrevi assim, sou sua E te fiz um coração Encontrei você na rua Você nem deu atenção Eu não sei qual é a sua Coração de papelão Então chorei E até pensei Amor assim pra quê? Meu bem, não sei Não sei E sei que me deixou Sempre quis Namorar com você Meu amor, sempre quis Namorar com você Se essa rua fosse minha Eu mandava Pra brilhar Com o brilho dos seus olhos Só pro meu amor passar Se essa rua fosse minha Se essa rua fosse minha Só pro meu amor passar E sei que me deixou 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 E sei que me deixou